Viva a Ecobeiro! Recebi uma informação que há interesse do Cruzeiro pelo goleiro Cássio e pelo Felipe Coutinho. Ele mesmo, Felipe Coutinho. Aí, confirmei aqui com uma fonte que me disse o interesse há, mas eu não posso destacar que pé que tá o negócio. Então, o Cruzeiro, veja bem, tá? Pra não distorcer o que eu tô falando, viu? Porque a maldadezinha tá no coração alheio, né? Então, o Cruzeiro tem interesse e já houve contato pelo Cássio do Corinthians, goleiro, e pelo Felipe Coutinho. Agora, se vai prosperar, a gente não sabe. Mas, olha pra onde o Cruzeiro tá olhando. Olha pra onde o Cruzeiro tá olhando, desculpa. Veja pra onde o Cruzeiro tá olhando. Veja que nível de jogador que o Cruzeiro quer. É claro que o Cássio, mas é que o Cássio ainda tem uma estrada. Lá no Corinthians, sendo muito criticado, hoje ele é banco. Só que tem uma coisa que pesa, não sei se foi aqui que falaram, que tem uma questão de uma filha dele que faz um tratamento. Ficou Luciano. Ficou Luciano disso aqui na sexta, né? Isso pode inviabilizar a vinda dele. Mas o Cruzeiro é interessado, já procurou informações, e o Felipe Coutinho também. Onde isso vai chegar, só os próximos dias nós vamos saber. E aí E aí Obrigado.